Música Hello everybody, sejam bem-vindos a nossa gameplay de hoje Nós acabamos de encerrar a quarta dungeon e estamos indo para a quinta Só que assim pessoal, antes de ir para a quinta dungeon, eu estou dando uma porta de nirule Porque nós vamos pegar um item, né? Agora que nós temos a Titan Smith, que é a luva do Titã A gente consegue remover essas pedras que tem um circulozinho preto em volta E a gente consegue ver essa tuba aqui, onde vamos pegar um item Vamos lá This is the magic cape, essa é a capa mágica You are invisible when you wear it Você é invisível quando você utiliza Watch our magic matter, observe seu magicômetro Lembre-se pessoal, toda vez que a gente pega algum item importante, né? Que nem a Fire Rod, a Ice Rod, agora a Magic Cape, o que que acontece? Sempre falam pra gente, cuidado, né? Fique de olho no seu magicômetro Por quê pessoal? Porque são itens que consomem muita magia, né? Então agora eu vou pular direto lá pra baixo Aonde nós vamos abrir o portal e ir direto para a dungeon número 5, tá? Ok pessoal, estamos aqui embaixo Então, aqui nós estamos nós e aqui nós vamos abrir o portal que nos dará acesso Né? O Magic Hammer abrimos aqui E aqui nós vamos abrir o portal que nos dará acesso a dungeon número 5, tá? Beleza garotos Vamos lá Mas querida pra gente não perder sangue aqui no meio do caminho É muito fácil Lembrando, pela milionese, uma vez eu vou falar, tá pessoal? Só que, como eu já falei, não são todos que assistem todas as lives Ou que assistem as lives nas sequenciais Aqui no Golden World, né? No eliminado Os inimigos são mais fortes, tá? Eles arrancam mais sangue do que... Na Golden Night, perdão Eles arrancam mais sangue do que na Ingrid, tá? Tá, cuidado agora nós vamos até a porta do templo aqui pessoal, notem que esse templo não tem porta então a gente vai ter que fazer o seguinte vamos ter que pegar o Magic Mirror agora nós conseguimos tirar essa terra por causa do Titan Meat e agora nós conseguimos acesso ao templo agora nós estamos do lado de lá da parede e podemos iniciar a nossa dungeon entrando aqui, vamos pegar a Fire Rod porque, olha só o que vai acontecer nós vamos derrotar este Snowman este carinha este tipo de negros aqui pessoal, agora nós temos o Hookshot o arpão de gancho e este arpão de gancho pode ser muito útil porque, olha não tem que escorrega muito é bom vocês ficarem de olho ganhamos uma key uma chave é bom vocês ficarem de olho agora no começo da fase que essas lajotas são escorregadias então o que acontece? se a gente não tomar cuidado o que vai acontecer? quando nós estivermos enfrentando o inimigo como mais pra frente vocês vão ver essas lajotas vão atrapalhar bastante aqui é uma maze é um desafio aqui a gente empurra pra direita e desce aqui a gente sempre vai ter que empurrar a pedra pra um lado e pro outro aqui, opa, aqui tem um truco pessoal esses patos aqui eles sempre vão escorregar do começo ao fim de alguma direção, tá? então o que acontece? você tem que se posicionar em algum lugar aonde não seja fácil pra eles se reposicionarem e te atacarem, tá? então se você ficar muito perto de uma parede encostado em algum lugar onde ele pode bater e continuar o caminho dali muito provavelmente você vai ser atingido, tá? ah, desse jeito e aqui nós conseguimos um baú com o compass você encontrou a bússola agora você pode pinpoint o lar do grande mestre da mansmoa para quem não se lembra que é pinpoint já falei em algumas lives anteriores é aquilo que a gente faz no google maps colocar um pontinho pra marcar o mapa, tá? aqui agora a gente voa pra cima e vai pra direita beleza? muito cuidado com a posição em que a gente se encontra, tá? aqui além desse espaço mardito a gente tem essas caveirinhas essas school que atrapalham um pouquinho são úteis pra gente mas atrapalham um pouquinho e nós temos também aquela caveirinha ali com a... com esse... tipo um fantasminha, né? que tem essa... esse colorzinho vermelho que ela atrapalha bastante e o pior, ela não morre, né? a gente não consegue matar então isso atrapalha bastante, tá? ó... aqui temos um switch, é um botão e aqui mais uma vez nós temos isso aqui isso aqui é o que, pessoal? isso aqui transforma a gente no rabbit, no coelho que é a forma que nós temos antes de pegar a moon pearl que é a pérola da lua, tá? o que que acontece, pessoal? quando... quando nós pegamos a pérola da lua nós assumimos a forma de Link nesse mundo, nessa golden land, tá? agora a gente vai para direita desencorro pra direita pra esquerda e vai pra cima e o que acontece? nós... quando nós chegamos aqui na golden land, né? na... na terra dourada a gente chega na forma daquele coelhinho e a gente precisa da moon pearl pra nos transformar no Link de novo então o que que acontece? a minha dica pra esse pra quando você tem... vira essa forma de coelho é a seguinte deixa ela te pegar e vai pra um canto seguro porque senão você vai ficar fugindo dos inimigos até que você vai ficar encurralado aqui é o seguinte, pessoal aqui eu preciso ativar o switch mas eu preciso correr pra ter acesso ao que ele vai me abrir então, ó o que que eu faço pra facilitar a minha vida? ó vou pôr uma bomba aqui e corro ah lá, ó pronto! ele ativou o que eu preciso porque eu preciso colocar uma bomba aqui, né? nesse terreno diferente que tá... tá trincado só que eu não consigo fazer isso se eu estiver com o foco do lado de lá ah aqui vai aparecer um... ah lá, ó você não pode destruir o esqueleto cavaleiro com a espada sozinha com a espada apenas quando ele collapses, ou seja, quando ele desmontar quando ele cair ele é vulnerável para outra arma vamos lá a gente já tá caindo e coloca uma bomba feito isso ah, já era! e vai aparecer outro aqui embaixo vamos lá mesma coisa quando você sabe o que fazer não é muito complicado pronto! aqui tem que tomar cuidado porque o chão anda se você não tomar cuidado você pode ser pego por um desses aqui aqui ele tem a chave ae vamos lá vamos lá a gente tem que ser ligeira, tá? ó fica aqui nesse cantinho aqui nesse cantinho esse chicote de couro monte beleza, garoto? beleza, garoto? beleza essa fase era um pouco mais difícil do que as outras pessoal porque ela tem um detalhe muito cruel que é o que? a gente não tem acesso ao mapa até estar bem longe, tá? a gente vai pegar o mapa lá na frente então o que acontece? a gente não consegue se apoiar no mapa, né? o mapa não pode ser a nossa boleto para a gente se localizar dentro da dungeon a gente vai ter que ir se virando sem o mapa lembrando sempre, né? a outra coisa pessoal os patos aqui esses bichos estranhos eles não usam apenas as paredes para mudar de direção sempre que você der um espadado ele muda de direção se você não tomar cuidado você dá um espadado ele vira e te ataca, tá? vamos lá vamos lá aqui pessoal se vocês quiserem usar o ponto de papel aonde você vai te ajudar faz uma boa, tá? ae, boa! aqui pessoal é... quando você vê esses ice... esses... os moments, né? esses bonecos de neve é sempre bom você estar preparado para usar o ice rock ou o fire rock tá? you got some bombs você conseguiu umas bombas you can pick up and throw a bomb in your place você pode atirar pegar, né? e atirar numa bomba que você já posicionou então só pra vocês saberem aqui tem uma abertura pessoal que vai levar a gente lá pro baú grande só que eu ainda não tenho a chave do baú grande então não adianta ir pra lá agora, tá? tá? tá lá, tá vendo? eu ia cair em frente com o baú mas eu ainda não tenho a chave então não vai me adiantar até nada eu preciso da grande chave vamos lá aqui eu vou trocar por um de gancho, né? porque ele vai ajudar bastante a gente opa ae chave eu vou pegar mais uns corações só pra survive caramba cara, esse inimigo é muito chato, velho ele não faz nada de mais eu estou com a paciência ae switch beleza ae ae consegui beleza essa telinha é bem chata a gente tem que correr mas sem cair ae o negócio escorrer vai levar a gente pros lados ok agora agora nós vamos pegar aqui uma chave vou continuar o nosso caminho aqui ó tem mais um daquele o que que eu faço? deixa ele me pegar por enquanto eu não tenho inimigo ativo aqui ó fica 5, 6 segundos acabou agora o que que eu vou fazer? olha lá conforme eu estou andando pela dungeon estão aparecendo os inimigos se eu tivesse só corrido conforme eu vou andando vão aparecendo os inimigos e eles vão me atrapalhando entendeu? agora que eu pego o ice for fire rod você entendeu? e o que que aconteceu? eu vou acabar ficando encurralado você entendeu? encurralado na forma de coelhinho que eu não consigo revidar beleza beleza entrando aqui vamos abrir um switch olha lá uhuuu esse é mais cómere vai vamos subir e ali tem um pontinho de interesse pra gente do not use all your magic power não utilize todo o seu poder mágico if you do not possess the medicine of magic se você não possui a medicina da mágica now get ready to go into the depths of this danger agora se prepare fique pronto para ir para as profundezas desta masmorra agora a coisa vai ficando interessante aqui eu vou utilizar o rookshot olha só como a gente consegue usar o rookshot praticamente só ele na fase toda olha lá e beleza consigo atacar os inimigos com isso conseguiu pros lado com isso olha que beleza os inimigos podem estar eletrificados não vai me alterar em absolutamente nada essa que é a parte boa opa essas bolas gigantes aqui ó eu tenho que fingir que eu não vou olha lá beleza beleza agora conseguiu acesso olha que beleza opa olha que tranquilo que belezinha ok agora nós vamos pra lá olha tem um switch onde tem um mapa e adivinha que nós oh perdão tem um baú e adivinha que tem no baú uma chave ah é desculpa eu ia falar o mapa o mapa é embaixo olha lá voltamos pra cá vamos pra lá vamos pra lá de novo beleza beleza e opa deixa eu pegar a bomba porque nós vamos ter a cadeirinha beleza e pra ver que nós utilizamos o Magic Hammer mais uma vez coelhinho eu já deixo o coelhinho pegar aqui agora deixa eu já pegar agora porque vai ter mais um esqueleto pra gente enfrentar e se a gente tiver na forma de coelhinho ele vai ferrar corrente olha lá pega a bomba tá vendo ó quando você tá por dentro dos faranauê é fácil beleza vamos lá vou evitar pegar esses bombas porque se não me engano aqui tem coração vou deixar pra mais tarde pra vocês puxa a tongue a língua né do monstrinho assim mas se não me engano tem mais um ae tem mais um baú tá agora sim você conseguiu o mapa você conseguiu o mapa agora você pode usar para ver sua posição atual você pode utilizar para ver sua posição atual e o resto do dungeon e o resto da masmorra olha lá puxa a língua desse aqui também olha só pra ver ai que beleza e o que nós temos aqui ha you got the big key você conseguiu a chave grande this is the master key of the dungeon essa é a chave mestra da masmorra it can open many lots that small keys cannot ela pode abrir muitas fechaduras que a chave pequena não pode beleza só que eu nem vou aqui pra esquerda pessoal vamos descer direto porque nós já vamos abrir um baú grande tá uma coisa que eu queria justificar pra vocês pessoal é que normalmente eu falo templo tá eu não falo dungeon é pela seguinte razão aqui nesse jogo no link to the past né são dungeons no meu favorito que é o ocarina of times são temples o tempo da água o tempo do fogo então eu acabo falando do templo tá vamos lá vamos lá o caminho mais curto vamos lá ups ai 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 pronto vou cair lá onde tinha os patos chatos beleza agora tem que andar com muito cuidado que eu vou bater arrrrr eu vou bater no espinho dois palitos vamos pegar essa cabena aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Agora o que eu faço, eu pulo para lá, eu venho na posição certa, mata você fia da mãe? Isso só. Isso aqui também? Faz com esse negócio de sangue. Agora vamos pegar a bomba e posicionar aqui, lembra que a gente posicionava aqui e abriu o buraco? Beleza, e agora nós vamos cair direto no baú, olha que fácil. Beleza? Como pegamos o baú? You found the blue male, você encontrou a carcaça, a carapaça azul. This armor reduces the damage, esta armadura reduz o dano, that you take from enemies, que você recebe dos inimigos. Beleza? Agora vamos vir aqui, agora vai um processinho meio chato, vamos lá, já tem um Snowman ali, já pegou o Firewatch, vamos lá, eu vou entrar aqui, beleza, e vou fazer o seguinte, primeiro eu vou enfrentar esses carinhas vermelhos aqui sem me movimentar muito, porque quando eu andar um pouquinho ali em cima tem uma caveira, tem aquele skeleton knight, e aí é aquele processo, aqui eu vou mandar ele com a espada, e depois eu te jogo com a bomba, olha lá, pronto, agora? Pronto, pum, opa, ó, foi meio rápido, vamos entrar aqui, e agora vem um processo meio chato, você viu, vocês viram o pedaço onde eu acabei de matar o monstro com o Firewatch, né? Então vamos lá, olha só o que a gente vai fazer. Esse aqui, opa, aí é garoto, cuidado porque aqui para perder sangue do espelho, tem um skeleton knight aqui bem no meio, bem perto daquela caveirinha, tá? Ó, o processo de sempre, e vou entrar aqui, pegar alguns bônus, tá bom, beleza, vamos entrar aqui, pegar alguns bônus, e aqui olha que legal, tem um Switch que eu vou desligar esses suportes azuis. O bendito é bem a estrelinha, como sempre, dá 5, 6 segundinhos, volta ao normal, tá tudo certo. Ok? Agora, presta atenção no seguinte, ó, tem bônus, 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 vou pegar muita coisa, porque se você precisar de curaçamos bastante bom, nem evitar. Aqui embaixo da caveira tem um Switch que eu abro a porta de baixo, olha que legal, abriu, mas quando eu sai de cima, fechou. Agora, lembra que a gente, acabou de abaixar o Switch, abaixou os pininhos azuis, agora vai ser útil para a gente, vocês vão ver o porquê. Deixa eu já pegar o Shot, deve ser muito útil. Olha lá, muito cuidado, olha o que eu vou fazer, vou pular aqui, olha que legal, eu caí dentro daquele tipo vaso, né? E eu vou cair dentro de uma fase que tem as fairies, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que eu tô de fairies, de fairies eu já tô cheio, mas se não tiver aqui é uma ótima oportunidade de repor as energias. Pisando aqui em cima eu vou voltar naquele quadradinho cinza, aqui ó. A gente já enfrentou isso aqui, acho que na primeira dungeon, né? A gente já usou esse recurso. Aliás, primeira dungeon não, primeiro castelo. Beleza? Deixa eu trocar pra cá, agora eu uso uma fairies de bobeira, tá? Assim, pessoal, aqui não foi o único lugar onde esses pininhos azuis baixaram. Não, não, não. Olha só, vocês vão virar onde mais? Aqui! Só que, porém, esse buraco vai me levar exatamente em cima daquela caveira que tem o switch. Só que, se eu empurrar essa pedra aqui, vai ficar fora, porque eu só posso mover a pedra uma vez. Então o que eu vou fazer? Eu preciso dar a volta e ir pelo caminho do baú que eu acabei de sair agora a pouco. Ok, vamos lá. Corre! Ae! Cuidado! Essas pontinhas azuis, elas são de gelo, então elas escorrem um pouco mais forte. Tão, vamos lá. Tão, vamos lá. Tão, vamos lá. Tão, não preciso ficar parando pra matar inimigo, porque eu já fiz isso. Ah lá, chegamos aonde eu precisava. Aqui é onde estamos vizinhos da sala do baú, lembra? Vamos atar esses caixinhas bem chato. Tão, vindo aqui ó. A gente pegar essa ponta agora que está precisando. O que é o que você tem agora pessoal? Só pra alegrar o dia. Vamos lá. Vamos lá. Tá, a porta. Vamos até o baú. Lembrando, não vou pegar agora, porque eu preciso usar um shot mais Vou já pegar o Fire Rod para derrotar este cara chato E esse irmão Mais uma vez, eu vou abrir aqui, lembra? Passagem Ah não, Minto, agora eu posso vir direto por aqui, tá certo? Agora não precisa ir lá quando eu vou no baú Mas eu preciso do Fire Rod para derrotar aquele irmão grande chato Beleza Agora que eu faço o empurro, esta peça aqui E ela vai cair praticamente em cima da escurro Beleza? Eu faço o empurro para cá e abri o meu caminho, olha que beleza Vamos abrir E com isso eu posso pegar o Fairy lá atrás, tá? Vamos seguir o nosso caminho Ah, peraí, não pode pegar, né? E agora, vamos lá Ok, agora vamos cair para o Boss Pessoal, é o seguinte Eu não preciso estar aqui com o meu sangue 100%, tá? Lógico, quanto mais sangue melhor Mas o que eu preciso estar 100% é a magia, tá? Por quê? Porque eu preciso exatamente da quantia máxima de magia do Magicômetro, tá? Para poder executar isso aqui, ó A fase em si não é tão difícil, né? O Boss não é tão difícil O chato é esse gelo caindo na cabeça, né? Isso aqui atrapalha pra caramba Então, você tem que andar e tentar sair da linha que o gelo está caindo Só que você precisa dar parada para executar o golpe, né? Então é aí que o gelo te pega Queiro não é caminhando, né? Então, atrapalha porque você se mole o gelo vai chegar Mas nisso, o Boss caminhando que te atrapalha Vamos lá Só que nós temos mais uma Ferry Vamos usar ela sabiamente E foi Beleza, galera Conseguimos E agora mais um Hard Container, né? Encheu mais um espaço de coração E agora temos a nossa joia Vamos lá Because of you, por causa de você I can escape from the clutches of the evil monsters Eu pude escapar das garras dos montinhos malignos Thank you, obrigado They say the Hylia people Dizem, né? Dizem por aí, digamos assim Que o povo Hylia Controls mysterious powers Controls of the mysterious powers As did the seven wise men Como faziam os sete homens sábios But the blood of the Hylia Mas o sangue dos Hylia Has become thin over time Ficou fino depois de um tempo, né? Ficou fino com o tempo We who carry the blood Nós que carregamos o sangue Of the seven wise men Dos sete homens sábios Do not possess strong power anymore Não possuímos Ida, né? Não possuímos Poder mágico Poder forte Não podemos mais poder forte No entanto Our powers increase Nossos poderes aumentam Nossos poderes são incrementados If we mix the courage Se nós misturarmos a coragem Of the knights Com os cavaleiros With the wisdom Com a sabedoria Of the wise men Dos homens sábios Only a short time Remains Apenas um pequeno espaço de tempo Apenas um tempo curto Resta Until the gate Of the castle Até que o portão do castelo Linking the world Desconectando os mundos Opens completely Abra completamente If you defeat Ganon Se você derrotar Ganon This world will vanish Este mundo se Devanecerá Desaparecerá And the Triforce E a Triforce Will wait for a new holder Vai esperar por um novo segurador I believe in you Good luck Eu acredito em você Boa sorte Do you understand? Como sempre Yes or not at all Colocamos yes May the way of the hero Lead to the Triforce No caminho do herói leve De Dele para a Triforce E temos o nosso Power de Volta E o nosso Sun Beleza galera Esta foi a gameplay de hoje Espero que vocês tenham gostado E esperem pela próxima Onde nós vamos atrás Da sexta joia Beleza pessoal? Pedir para vocês Como sempre Ok? Se inscreverem no canal Ativarem as notificações Curtirem e compartilharem Com os amigos Beleza? Thank you very much Até logo E... Bye